A iniciativa da Assembleia Legislativa tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância do trabalho da rede de proteção no combate à violência contra a mulher. Uma equipe de profissionais do Serviço Social da Casa entregou material publicitário e informativo como esse aqui, contra o feminicídio, para os servidores, servidoras e todas as pessoas que visitaram a sede do Poder Legislativo. É um mês que a gente atua no combate ao feminicídio, à violência contra as mulheres e aí esses cartazes que o senhor recebeu, ele tem os endereços, os contatos das redes de proteção à mulher aqui no Piauí. E aí se o senhor conhecer alguma mulher que venha a ter algum tipo de violência o senhor já entrega, já divulga, diz que esteve aqui na Assembleia, que conheceu. Salas da Assembleia Legislativa também receberam a visita do Serviço Social da Casa. A violência é um xingamento, ela é também uma violência psicológica, onde você... A violência patrimonial também é um tipo de violência que não é só aquela agressão física, mas através de xingamentos, de atos, que a mulher pode passar e aquele homem, aquela palavra como se fosse uma piada. Então tudo isso a mulher sofre por conta de situações como essa. E muitas vezes ela é culpabilizada por essa situação, por colocar uma roupa mais curta. Às vezes o homem se acha no direito aí de violar o direito dessa mulher por ela não estar com uma roupa, com o corpo todo coberto. Então são coisas que a gente precisa se atentar para isso. A ação que faz parte da campanha Agosto Lilás, pelo Feminicídio Zero, recebeu elogios de quem passou pela Assembleia Legislativa. Isso aqui já era para ter acontecido há muito tempo. É importante, né? É muito mais importante do que se imagina, porque nós somos a favor da paz e não da violência. Acho bastante importante, muito importante, principalmente em relação ao feminicídio, que as taxas são elevadíssimas. E é uma pauta essencial e que todo órgão deveria fazer. Com o aumento nos registros de violência contra a mulher, denunciar as agressões continua sendo uma das melhores formas de combater o problema. A rede protetiva de apoio à violência contra a mulher disponibiliza a Casa da Mulher Brasileira e dentro dessa Casa da Mulher Brasileira vai muito além da Casa da Mulher Brasileira. Ela pode fazer a denúncia na polícia, ela vai ter uma assistência social, Ministério Público, juizado, assim, dentro de todo um conjunto que essa mulher vai ter, todo um aparato para se resguardar da violência sofrida em casa, na rua e em tantos outros ambientes. Não pode ficar em silêncio. Não, tem que denunciar, né? Isso tem que parar. A gente não pode aceitar, nos tempos de hoje, a violência contra a mulher de forma alguma.